Documentação de veículo começa a ser fiscalizada em todo o Brasil, aí tem que ficar ligado, porque a multa é R$ 293,00, sete pontos da carteira e o veículo é guinchado. Para você não ter problema com isso, se liga aqui nessas cinco informações importantíssimas que você precisa saber e eu vou te passar isso rapidamente aqui. A primeira é, mas a apreensão do veículo não acabou, não existe mais, tiraram ela do Código de Trânsito Brasileiro? A apreensão sim, mas a remoção não. E o que é a remoção? Chama o guincho, coloca o seu carro em cima e leva lá para o pátio. Professor, mas eles estão apreendendo o veículo do mesmo jeito, não é, não é a mesma coisa. Tecnicamente, a apreensão era uma penalidade, ou extinta realmente, mas a remoção é uma medida administrativa, o agente que está fiscalizando, o policial pode fazer isso, vai chamar o guincho e vai levar sim o seu carro para o pátio e isso é permitido pela legislação de trânsito. A segunda informação está relacionada ao IPVA. Quando a gente fala documentação de veículo, o pessoal já logo preocupa, porque eu não paguei o IPVA. Mas eu vi um vídeo de um advogado aqui dizendo, e afirmando, que é inconstitucional, ou seja, vai contra a Constituição Federal, vincular a cobrança de um imposto, IPVA, ao licenciamento do veículo. Isso não é legal, cara, isso já vinha sendo discutido há muito tempo. E em 2020, o Supremo Tribunal Federal publicou a Ação Direta de Inconstitucionalidade, de 2998, foi publicado em 2020, que deu como sim, é legal, é positivo, vincular o IPVA, assim como outros elementos aí, ao licenciamento do veículo. Então, pode sim, isso aí já é pacificado, tá? Já mandei duas, agora vou mandar a terceira. Ah, se liga aí que eu acabei de lembrar de uma extra, e essa extra aqui, com certeza, é a principal. Eu vou deixá-la por último, hein? O IPVA é um dos elementos vinculados, uma das condições para que o veículo seja licenciado, ou seja, o licenciamento, o documento, o licenciamento anual, não vai ser emitido se o IPVA não tiver em dia. Mas tem outros dispositivos e outros elementos. Quais são? O DPVAT, que é o seguro obrigatório do veículo. Professor, mas esse ano não teve seguro DPVAT? Teve sim, ele só veio com valor zerado. Então, se veio com valor zerado, não precisa pagar nada, né? Mas ele existe, tá? E muito em breve, vamos começar a cobrar aí de novo. Tem também a taxa de licenciamento. Então, nós já falamos, IPVA, DPVAT, taxa de licenciamento, essa aqui o Estado cobra. Aqui em Minas deram aliviada, ela caiu para R$33,00. O pessoal brigou, se aí no seu Estado, que não é Minas, estão cobrando aquela taxa de licenciamento altíssima, briga aí, porque cai também, também é como é que resolve brigar. Então, tem a taxa de licenciamento, multas vencidas em atraso também impedem a emissão do licenciamento, bloqueiam. E agora, o recall. O que é o recall? São aqueles chamamentos pelas concessionárias para reparar um problema em série no veículo. Normalmente, eles arranjam de ativisar, seja por e-mail, por telefone. De alguma forma, você vai ficar sabendo, por anúncio na TV, se o seu veículo tiver chamamento de recall com mais de um ano e você não tiver levado o veículo à concessionária, também é impedimento para a emissão do licenciamento. Então, essa foi a dica número 3. Presta atenção agora na dica número 4. A fiscalização é do licenciamento, gente, não é do comprovante de pagamento. Tem gente que anda lá, estou aqui com o comprovante do IPVA, aqui, e filma e bota na internet, porque está tudo legal e o guarda está multando e está apreendendo o meu veículo. Ainda fala multando e apreendendo, né? É autuando e removendo, tecnicamente, certo? Gente, comprovante de pagamento não vale nada. Não precisa nem carregar comprovante de pagamento de nada, nem de IPVA, nem de multa, nem de nada. O que vale é o licenciamento. O licenciamento. E, na maioria das vezes, nem resolve pagar ali na hora, não. Porque você, ah, tinha uma multa aqui pendente, você estava com o IPVA, ok, mas tem multa pendente aqui em atraso. E aí o Detran não emitiu o licenciamento, você vai tirar a multa rapidinho, ele paga e mostra para o policial que está pago. Não adianta, não resolve. Enquanto aqui não cair no sistema do Detran, não for baixar daquela pendência, o sistema não libera o licenciamento. E ainda que você mostre todos os comprovantes pagos para o policial, quem estiver fiscalizando, a autuação, que é o que vocês chamam de multa, vai acontecer e o veículo vai ser guinchado para o pátio do mesmo jeito. Dica número 5. Se liga que tem a extra, que eu lembrei aqui, que vem logo depois da 5, é a última, que é você precisa portar o licenciamento do veículo. O que é portar? É carregar. Tem que estar ele no papel, hoje em dia o licenciamento pode ser impresso em casa, em folha de papel comum, ou no dispositivo da sua CDT, carteira digital de trânsito aqui no celular. Tanto um quanto o outro vale para fiscalização normalzinho. Tem gente que fala, o policial falou que só no celular não resolve. Resolve-se, se estiver com a CDT instalada no aplicativo, lá resolve. Não depende de internet, nem você, nem ele, policial. Se funciona sem internet, você abre o aplicativo, ele vai abrir o licenciamento ali normal. Quem está fiscalizando também não depende de internet. Ele usa um aplicativo chamado Vio, que não depende de internet também, para verificar a autenticidade do documento. Então esse negócio de que depende de internet, que não vai aceitar o digital. Aceita sim a polícia, quem estiver fiscalizando é obrigado a aceitar. Não tem isso. Então o porte continua sendo obrigatório, está previsto no capítulo do artigo 133 do Código. Existe uma colher de chá, que está lá no parágrafo único desse mesmo artigo 133. E aí, na falta do porte, que é uma obrigação sua, o policial ainda assim não vai chegar autuando, não é? Ele vai fazer a busca lá no sistema dele. Feita a busca, viu que o veículo está licenciado, está ok, ele não vai te autuar, não vai remover veículo nem nada. Mas preste atenção, isso não te desobriga de portar o documento, tá? Isso é um caso de exceção, onde você não estava com o documento em porte, ele esqueceu, o celular descarregou alguma coisa, e o policial fez a busca lá e viu que estava licenciado. Agora, se por algum motivo, alguma catástrofe mundial, ele não conseguir fazer essa consulta lá via sistema, seja pelo rádio, pelo aplicativo dele, o que for, e não conseguir constatar se esse veículo está licenciado ou não, ele vai te autuar e o veículo será removido, hein? Agora se liga na dica extra. Desde 2023, agora, janeiro de 2023, a fiscalização de licenciamento de veículos passou a acontecer sem a necessidade de abordagem. O que é isso? Antes, o policial tinha que te parar, e vendo ali que a documentação estava irregular, aí ele fazia a autuação para você. Agora não, meu amigo. Você passou lá na rodovia, ele viu sua placa, ele puxa aqui. Opa, esse aqui está com licenciamento atrasado, ele pode lavrar a autuação. Removido, o guinchado veio, que não vai ser, porque você já foi embora, né? Estava de passagem. Mas a autuação vai chegar. E se liga aí, a multa é de 293 reais, sete pontos no prontuário, isso é complicação para você. E aí, ainda ficou alguma dúvida a respeito de licenciamento de veículo? Se ficou, cara, escreve aqui embaixo, eu vou ter o cuidado de responder comentário por comentário. No mais, compartilhe esse vídeo para outras pessoas virem e evitarem de ser voltadas, e ter o veículo linchado. Além do YouTube perceber que você está interagindo aqui com o nosso vídeo, então começar a entregar vídeos novos aí para você. Tem muita gente inscrita que está reclamando, professor, não está chegando os vídeos novos aqui, é porque o YouTube está vendo que você não está interagindo. Você se inscreveu, mas não está comentando, não está compartilhando, não está deixando o like, interage aí. Para não perder nenhum vídeo, o canal Leg Trans sempre trazendo para você informação rápida, precisa e de confiança.